Deputada Renata Souza, que preside este expediente final, peço em primeiro lugar que apague a minha lâmpada verde aqui, de modo que eu tenha meu tempo regimental integral. Deputado Márcio Gualberto, deputada Mônica Francisco, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, cidadãos e cidadãs nas galerias ainda, do plenário Barbosa Lima Sobrinho, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Deputada Renata Souza, eu quero insistir na discussão de um tema que não pode ser tragado, engolido pelas demandas e urgências e ritmos frenéticos do nosso cotidiano, não pode. Quero fazer referência novamente a várias situações que revelam o desapreço completo do governador Wilson Witzel pelos órgãos colegiados que controlam, que monitoram, que acompanham a implementação de políticas públicas no Rio de Janeiro. Vou ficar apenas no exemplo, mas de saída quero lembrar de dois casos. Um, de novo, a situação envolvendo o Conselho Estadual de Política Cultural, quando, num ato sem precedentes na história deste Conselho, o governador entendeu que era também sua atribuição designar, como membros daquele Conselho, os representantes do Poder Legislativo. um ato que é absolutamente assintoso para com este poder, o Poder Legislativo, e um ato também que agrava, agrava muito claramente a relação harmônica, porém independente, que os poderes devem manter uns com os outros. Quero citar um segundo caso, um segundo caso, que é o caso do Conselho Estadual de Educação. Lá, o fenômeno foi diferente, mas expressa a mesma compreensão, a mesma perspectiva autoritária do governador. Do Conselho Estadual de Educação, o governador entendeu que também podia editar um decreto, e com este decreto, declarar extinto um mandato em plena vigência de um membro do Conselho Estadual de Educação. Ao arrepio da lei, ao arrepio da lei que disciplina o funcionamento do Conselho Estadual de Educação e define, entre outros aspectos, os critérios para sua composição, a duração dos mandatos de conselheiros e conselheiras, e daí, e por aí vai. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo, reuni hoje as assinaturas necessárias para que ele seja colocado em votação em regime de urgência, mas já disse antes e volto a fazê-lo. não quero que isso seja resolvido por causa do decreto legislativo que eu apresentei. O Poder Legislativo, na figura do presidente André Siciliano, já faz quase duas semanas, abriu interlocução com o Poder Executivo para que o governador revogue o seu decreto e o conselheiro seja reconduzido para completar o seu mandato. Quando for extinto o seu mandato na forma da lei, ou seja, ao final de quatro anos, aí sim o governador poderá, como manda a lei, indicar novos representantes da cota do Poder Executivo. Entretanto, seja através do diálogo, da conversa, do entendimento entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Seja através da força de um decreto legislativo, o governador precisa revogar este ato ilegal que praticou usurpando um mandato no Conselho Estadual de Educação. Mas são duas notas apenas. Eu quero me dedicar, e sim, ao terceiro caso. Ao terceiro caso que diz respeito a governança da região metropolitana, deputado Márcio Galberto. Olha, desde os anos 70, o Rio de Janeiro, logo após a fusão autoritária, disciplinou procedimentos relativos à governança metropolitana. O decreto Lei Estadual, na verdade, foi ali na fronteira do processo de fusão, a fronteira cronológica, quero dizer. 13 de março de 1975 e 14 de março de 1975 foram decretos estaduais que criaram conselhos deliberativo e consultivo e também criaram um órgão, Vossa Excelência deve se lembrar, chamado Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que tinha a obrigação de articular, coordenar as ações de políticas públicas voltadas para a região metropolitana. Fundrem deu importantes contribuições ao Estado, estudos importantes foram efetuados pela Fundrem, projetos de lei e leis estaduais entraram em vigor inspiradas nos estudos, nos relatórios elaborados pela Fundrem, que era a referência no Rio de Janeiro para discutir o tema metropolitano. Pois bem, ao longo dos anos 80, da primeira metade dos anos 80, foi sendo, foi sendo, digamos, solapada a responsabilidade da Fundrem com a criação de uma secretaria especial para a região metropolitana, que passou a ter as mesmas atribuições que esse órgão estadual já tinha. Até que, em 89, no desolador governo de Moreira Franco do Rio de Janeiro, 89, a Fundrem foi definitivamente extinta por um decreto estadual. Desde então, 1989, o Rio de Janeiro, portanto, durante 30 anos, quase 30 anos, o Rio de Janeiro deixou de ter políticas articuladas, coordenadas, planejadas para a região metropolitana. E até hoje enfrenta desafios em função dessa cultura, deputado Márcio Galberto. Por exemplo, a Prefeitura do Rio responde por um projeto de grande monta na área de mobilidade urbana, que é o BRT Trans Brasil, e trata esse projeto como se fosse um projeto meramente municipal, quando ele impacta vários outros municípios da região metropolitana. Mas isso tem a ver com esta cultura de não se pensar políticas metropolitanas, de não se pensar políticas que, embora sejam parte ou de iniciativa de um município, podem repercutir, podem reverberar sobre municípios circunvizinhos desta mesma região, desta complexa região metropolitana, desta desigual região metropolitana do Rio de Janeiro. Pois bem, a partir da legislatura passada, o Rio de Janeiro voltou a se debruçar sobre o tema, voltou a se debruçar sobre o tema, e ao fazê-lo acabou, acabamos tendo um ato de governo que foi envio de uma mensagem do Poder Executivo para esta Casa, para instituir uma lei disciplinando, instituindo critérios, diretrizes para a governança da região metropolitana. ao longo de três anos e meio, esta mensagem, este projeto foi discutido das mais diferentes formas, audiências, reuniões, debates em plenário, enfim, escuta de especialistas, até que, em dezembro de 2018, entrou em vigor a lei complementar 184 de 2018, que disciplina, portanto, as diretrizes, fixas diretrizes para a governança da região metropolitana. Ora, aprovada esta lei, é preciso cuidar das instâncias, das instâncias de governança da região metropolitana, que são pelo menos três, segundo a lei, o Conselho Consultivo, o Conselho Deliberativo e o órgão executivo, que é o Instituto Rio Metrópole. O caso que quero aqui destacar, de mais um ataque, de mais uma agressão a um órgão colegiado do Estado por parte do governador, é o que diz respeito ao Conselho Consultivo. Foi constituído, os representantes da sociedade civil foram indicados na Conferência Regional Metropolitana, evento oficial, convocado no Diário Oficial pelo Estado do Rio de Janeiro. Os membros do Conselho Consultivo tiveram a sua primeira reunião de instalação no dia 6 de junho deste ano, um ato também oficial com representação governamental, representação do Ministério Público, representação da sociedade civil, representação do Parlamento Estadual. Instalou-se, portanto, o Conselho Consultivo da região metropolitana do Rio de Janeiro, com ata assinada por todos os presentes, vários representantes do governo do Estado, membros do Conselho Construtivo. E agora, o governador decidiu destituir, olha aí, destituir esse Conselho Construtivo e instituir um outro que ele definiu por si só. Ele se arvorou da condição de dono da região metropolitana, dono e numa reunião do Conselho Deliberativo na semana passada, apresentou aos prefeitos que são membros do Conselho Deliberativo o novo Conselho Construtivo por ele constituído. É um imperador, ele é o titular de um poder moderador, ele é um mandarim. Mas o que é que é isso? Nós temos uma legislação em vigor, nós temos um parlamento nesse Estado, nós temos documentos oficiais firmados pelas próprias autoridades estaduais do governo Witzel. Será que o governador fez isso porque no dia 6 de junho, quando instalado o Conselho Construtivo, deputado Márcio Gualberto, o governo do Estado, por alguma razão que eu não entendi, mas era o governo tomando a sua decisão, não tinha nada a ver com isso, decidiu disputar em plenário a presidência do Conselho Construtivo, porque quando o Conselho Construtivo foi instalado, duas decisões foram tomadas, uma, elegeu o presidente do Conselho e duas, elegeu os representantes do Conselho Construtivo no Conselho Deliberativo. Pois bem, o governo do Estado decidiu disputar a presidência do Conselho Construtivo. Eu achava desnecessário que o governador já preside o Conselho Deliberativo, que hierarquicamente é superior ao Construtivo. Pois bem, o governo do Estado disputou a presidência do Conselho Construtivo e perdeu. O secretário Juarez Fialho, secretário de Estado das Cidades, foi o candidato do governo a presidente do Conselho Construtivo da região metropolitana e perdeu a eleição em plenário. Será que é por isso que o governador virou a mesa, quer levar no tapetão, quer levar na mão grande? Não vai levar. Não vai levar porque ele não está acima da lei. Se não resolvermos isso na política, se o poder legislativo não se colocar com altivez defendendo a lei que foi aqui votada, trabalho árduo desse parlamento na legislatura passada, e reivindicar e exigir que o governador recomponha o Conselho Construtivo na sua formação original, na formação constituída, na forma da lei. Se não fizer isso, teremos que resolver esse problema na justiça, de outra forma, que eu lamento, não me causa surpresa alguma, que esse governador autoritário não tenha nenhuma preocupação, nenhum respeito pela lei, pelo Estado de Direito, por órgãos colegiados, isso não me causa surpresa. O que me causa estranheza, não surpresa, é que ele, como governador, perca a oportunidade de, desde logo, desde a partida, é como queimar a largada, como se diz numa competição de atletismo ou de natação. Ele queimou a largada porque ele estava caminhando numa direção boa, na minha opinião. O governo Witzel poderia iniciar um ciclo novo de organização, de planejamento, de coordenação da governança da região metropolitana, constituída por 22 municípios, 75% da população fluminense vivem aqui. É complicadíssimo, é muito complexo, os temas da mobilidade, do saneamento, da habitação, da segurança pública, deputado do deputado Márcio Alberto, das políticas sociais, das mais fundamentais, a educação e a saúde, são desafios ainda enormes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ora, há uma lei complementar, há instâncias que estavam se constituindo e ele começaria a organizar o funcionamento, ou seja, nós estamos terminando o mês de setembro e a governança metropolitana está travada, que o governador passou oito meses fazendo queda de braço, dizendo que não aceitava esse conselho, que foi no governo passado, não foi ato do governador Pezão nem do governador Dornelles, não, foi um ato da sociedade civil, numa conferência convocada pelo governo do Estado, convocado oficialmente, um ato oficial do Estado do Rio de Janeiro, deste ente federado chamado Estado do Rio de Janeiro, ou a gente reconhece, de uma vez por todas que algumas políticas públicas têm que ser assumidas e vividas como políticas de Estado, ou a gente vai ficar o tempo todo em quedas de braço desnecessárias. Pois bem, o governador Wilson Witzel terá que devolver o mandato do conselheiro Carlos Bielschóvitz no Conselho Estadual de Educação, porque ele não é o dono do Conselho Estadual de Educação, e terá que recompor o Conselho Consultivo da região metropolitana, que já foi instalado com a presença do governo, deputado Márcio Galberto, quem presidiu a sessão de instalação do Conselho Construtivo em nome do governador foi o senhor Maurício Quiloploch, que integra o Comitê de Governança da região metropolitana, pai de um deputado estadual aqui da casa, estava lá representando o governo do Estado, estavam lá secretários de Estado, estava lá o Ministério Público, há uma ata, um documento oficial, o governador foi juiz de direito, não é possível, não é tolerável, não é aceitável, não é crível que estejamos vivendo no Rio de Janeiro este tipo de problema. Por isso, eu volto aqui a esta tribuna, cobro da Assembleia Legislativa, cobro da Assembleia Legislativa, que coloque em votação o meu projeto de decreto legislativo, a não ser que prosperem as tratativas lideradas pelo deputado André Ciliano, que já mereceram, inclusive, fotografias em veículos de imprensa, revelando que os acordos estavam sendo firmados, que ótimo, eu disse aqui do microfone de aparte, não tem problema, nenhuma vaidade, se for resolvido o problema na política, ótimo, arquive-se o meu decreto legislativo, agora só não vamos deixar, não vamos engolir, não vamos nos ajoelhar como poder legislativo diante desse governador autoritário, déspota, que está na governança do Estado, mas não é proprietário do Rio de Janeiro nem da sua população, portanto, faço aqui esse depoimento mais uma vez, vou continuar insistindo, expondo essa situação vexatória de um governador que não respeita a lei, não respeita o parlamento, não respeita a sociedade civil, não respeita os órgãos colegiados que monitoram as políticas do Rio de Janeiro. Muito obrigado.